A nossa grande homenagem a todas as estrelas da nossa constelação azul-granto, salve a Portela! Portela, roa bem alto, minha águia altaneira, sobrevoando Oswaldo Cruz de Madureira, Daqui de cima tá pra ouvir o seu cantar, querida Portela, nessa avenida colorida eu vejo o mar azul, De São Sebastião, da Santa Conceição iluminado, é o seu altar, abençoando quem te vê passar, Poder contar, poder contar, o seu legado de vitória, da lava de hoje, a lava de outrora, Arranco do peito, um aplauso profundo, é o nosso samba dominando o mundo no céu, No céu, a chama em candeia, candeia, a luz da inspiração, a porta bandeira, Bailando no ar, com seu barrilhão, a roupa ou piá, no troveja, no som de um tambor, A tabajara se criou, se tem jogo feito, deu águia, se tem marca forte, deu águia, São tantas e tantas estrelas a iluminar, com todo respeito deu águia, e no santuário da águia, Se for falar, tá por terra, não vou terminar, nossa escola inventou, alegoria, samba, enredo, fantasia, Gosto e milagro, no perfume da flor, se a velha guarda, chamar eu vou, Na arquivacada, te dão-se as bandeiras, e quem nunca sentiu o corpo todo arrepiar, A pão lá no céu, é cheia, clareia, clareia, Nossa missão está aí, um relicário de glória, com vinte e duas conquistas da história, São quatro letras, vidas do seu dicionário, pra eternizar teu centenário, Amor, 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 por tela, da natureza nasce um rio de emoção, Amor, amor, meu grande amor, ela, o infinito azul do meu coração, Amor, 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 por tela, meu grande amor, nasce um rio de emoção, Amor, meu grande amor, meu grande amor, o infinito azul do meu coração, Amor, com todo respeito, meu grande amor, Amor, meu grande amor, diretamente, Oswaldo Cruz e Madureira, amor, amor, por tela, Apenas, com sua bateria, toca, tabachara do novo, Oswaldo Cruz e Madureira, isso é comunidade, O povo agora é sério! Canta! Canta! Canta, família porteirense! Segura! Portela! Portela! Voa bem alto, minha águia alfameira! Vou me voando, eu só do cruz de madureira! Daqui de cima dá pra ouvir o seu cantar! Merida, Portela! Merida! Portela! Essa avenida colorida fez o mar azul! De São Sebastião, da Santa Conceição iluminar! É o seu altar! Abençoando quem tiver passado! Poder contar o seu legado de vitória! Na lata de hoje, a Lapa doutora! Larrando do peito, um aplauso profundo! É o nosso samba dominando o mundo! O céu! O céu! A chave, a bandeira, a bandeira! A luz da inspiração! A porta, a bandeira! Balhando no ar! O céu! 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 A areia! A areia! A areia! Nossa missão está em um rei vicário de glória! Comitido as conquistas na história São quatro letras e das luchas de chamar Pra quem? 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 Amor, 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 por tela Da natureza nasce um rio de emoção E o que amou, meu grande amor, é ela O infinito azul do meu coração Amor, 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 por tela Da natureza nasce um rio de emoção Amor, meu grande amor, é ela O infinito azul do meu coração Portela, voa bem alto, minha arca é alta negra Sofreu porão, dois malditos de madureira Daqui de cima, tá pra ouvir o seu cantar Querida, portela Nessa avenida colorida eu vejo o mar azul De São Sebastião, da Santa Conceição iluminar É o seu altar, abençoando Quem te vê passar, poder contar O seu legado de vitória e raiz A lava de hoje, a lava de outrora Arranco do peito, um aplauso profundo É o nosso samba dominando o mundo Do céu, do céu A chama em candeira, candeira A luz da inspiração, a porta-bandeira Arranco do mar, o seu pavilhão A lava de ar, o tropejado O som de um tambor Arranco do mar, o seu pavilhão Se tem jogo no peito, eu agra Se tem vagaborte, eu agra São tantas e tantas estrelas a iluminar Por todo respeito, eu agra E no santuário, a águia Se for palada, portela, não vou terminar Nossa escola inventou A nevoria Samba e medo Fantasia Gosto que me gosto Do perfume da flor Se a velha guarda chamar, eu vou Aqui em bancada te danciar as bandeiras E quem nunca sentiu o louco É todo mundo cantando A lua no céu É cheia Clareia Clareia Nossa missão está aí Um relicário de glória Um brinco e duas poupitas na história São quatro letras vindas do seu dicionário Da eternidade Eu sei o que é nada Amor, amor, amor Portela Da natureza nasce um rio de emoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Amor, amor, amor Portela Da natureza nasce um rio de emoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Amor, amor, amor Portela Da natureza nasce um rio de emoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Amor, amor, amor Portela Da natureza nasce um rio de emoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Oswaldo Cruz de Madureira Portela Plim Plim Pim Plim A CIDADE NO BRASIL